Gustavo Mioto interrompe show após grupo de pessoas começarem a pedir Gustavo Lima. Roda a vinheta. Subido sempre aparece aqui, tá? A outra é bonito. Bom, eu sou o Milir Bento e vocês daqui do Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, na segunda-feira acabou explodindo aí, né, a notícia e o vídeo do Gustavo Mioto, que ele ficou um pouco puto ali, né, no show, podemos dizer, e a gente já vai falar dessa notícia. Antes de tudo, deixa o dedo no like aí, isso ajuda muito o nosso canal e incentiva a gente a continuar trazendo muito conteúdo aqui pra vocês, tá, turma? A gente que tem muito conteúdo legal nos outros aplicativos, né, no TikTok, no Quai, no Instagram e tudo mais, a gente quer continuar postando aqui, mesmo com o YouTube jogando lá embaixo o engajamento de todos os canais sertanejos. Bom, então o que aconteceu foi o seguinte, Gustavo Mioto tava fazendo seu show lá tranquilamente, até que um grupo de pessoas, podemos dizer duas, três pessoas, já se enquadra em um grupo, né, eles acabaram a gritar embaixador, pedindo, né, o cantor Gustavo Lima. O Gustavo Mioto ficou incomodado com a situação e acabou interrompendo o show e falou isso daqui. O embaixador! O embaixador! O embaixador! O embaixador! O embaixador! O embaixador! A gente tem duas pessoas querendo muita atenção, né, peraí. Não, tá virando as costas, né, não, por quê, ô gente? Não, mas tava muito mágico, a mão pra cima de nada? Olha, vocês são fã do embaixador, vocês não são tão firmes assim, não, velho? E eu achei tão ingresso que me chamar de Gustavo Lima, eu nunca tinha ouvido, velho. Bom, olha, vocês regaçaram. Vocês regaçaram. É ruim passar vergonha agora, né, é ruim demais, é tão ruim demais. Mas parabéns, eu achei inovador, eu achei inovador. Nunca tinha me chamado de Gustavo Lima. Bom, a primeira vez, parabéns, regaçaram. Pra galera que quiser, ó, criador de conteúdo, tá ali os dois. Tá ali os dois. Que gracinha, as dois vermelhas agora, ô, meu Deus, que gracinha. Mas sexta-feira, se vocês quiserem, eu pago o ingresso de vocês dois, vocês virem. Combinado? Aí vocês vintam, aí vocês vintam o embaixador, todos vocês virem. Aí, que fica aqui debaixo, aqui dele. Bom, minha opinião é o seguinte, turma. Não era show do Gustavo Lima no dia. Não, totalmente desnecessário você pedir outro artista enquanto o outro tá no palco, certo? Gustavo Milto tava fazendo o trabalho dele. Aposto que essas pessoas, quando estão trabalhando, acho que elas não gostam de ser importunadas, provocadas. Não é verdade? Então, não é porque o artista é um cantor, né? Não é porque o seu cantor favorito é outro, que você tem que ficar interrompendo, gritando. Coisas que vão deixar o artista, a pessoa ali, incomodada. Não é verdade? Não é porque o cara é cantor que pode fazer qualquer coisa. E outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Não era show de... O show era de quem? Do Gustavo Mioto. O que que essas pessoas que não gostam do Gustavo Mioto tava fazendo no show? Pelo menos, se eu não gosto de um artista, eu não vou no show do cara. Vocês não concordam comigo? Bom, o show era do Gustavo Mioto, não era do Gustavo Lima. O Gustavo Lima, inclusive, o Mioto falou, né? Parece que era na sexta-feira, era outra data. E os caras estavam lá no show do Gustavo Mioto pedindo embaixador, véi. Ó, aí é pra acabar. Aí é pra cair o cu da bunda, não é verdade? Comenta aí o que que vocês acharam, turma. Tem muita gente dividindo opiniões aí, falando que as pessoas têm o direito de pedir, falar o que quiser. E também tem outras pessoas defendendo o Gustavo Mioto, que, na minha opinião, é a forma certa de toda essa história. Pra mim, o Gustavo Mioto, ele tem que ser respeitado. E não é porque é artista XYZ que tem que ser respeitado. Todos os artistas têm que ser respeitados em cima do palco, lá até embaixo do palco. Enfim, vocês entenderam? Eu acho totalmente desnecessário. Como eu falei, se você não gosta do show do artista, o que que você tá fazendo lá? Vai beijar na boca, rapaz. Vai comprar bebida. Sei lá. Comenta aí o que que vocês acham. Deixa a sua opinião aí. Tchau, obrigado. Fiquei puto. Tchau, tchau.